Opa! E aí galerinha, todos tranquilo? Galera, vamos fazer a outra parte aqui da nossa tranca, que é o sistema de jogar ela para trás com as molas, né? Então aqui eu vou usar uma mola daquela, eu peguei só uma mola e cortei no meio, aquela do rodoar do caminhão, foi a que coube certinho, paralelo ao nosso ferrulho, né? Alguns amigos falaram para mim usar de guarda-chuva, de guarda-chuva ela é muito dura e ela é robusta, ela é bem mais larga, não cabia dentro da caixinha, certo? Então essa molinha aqui foi a que eu achei ideal. Vem cá para você ver o que eu fiz aqui, que é onde vai ser o acionador da trava do nosso ferrulho. Vem cá para você ver. Aqui galera, eu já soltei, né? O pinguinho de soda, porque agora eu vou trabalhar aqui de baixo. Então aqui ó, eu alonguei a base, aonde é o guia de mola aqui ó, certo? Eu alonguei ele para baixo lá ó, tá vendo lá a unha que eu soldei aqui, um pedacinho aqui? Por quê? Porque vai ser aonde vai ser a trava. Não é necessário fazer nos dois, travando um lado aqui é o suficiente, né? Então aqui, ele vai ficar aqui ó, dessa forma aqui, olha lá ó. E aqui que nós vamos fazer o travador, ele vai vir aqui ó, chegar ali é onde ele vai estar travando, certo? Aqui no final do curso aqui. Então a gente vai fazer um pinguelinho para travar ali agora. Para isso eu tenho que fazer o seguinte, já dividi aqui ó, uma folguinha de cá e a outra folguinha de cá, né? Para ele ficar bem livrinho aqui, tranquilo. E eu vou marcar aqui ó, paralelo a esse ferrinho aqui, aonde é que eu posso fazer um furo ali, que é onde eu vou fazer a trava que vai acionar lá ó, certo? É a que vai travar. Ele vai ficar assim, uma molinha empurrando ele para lá e ele vai escorrer paralelo a esse ferrinho aqui ó. Então aí na hora que ele achar o dentinho, ele vai travar aqui, certo? Então eu tenho que fazer um furo bem ali, eu vou riscar aqui agora, paralelo ali. E vou fazer um furinho ali para fazer essa chavetinha móvel, que é a que vai travar essa base da mola aqui. Deixa eu fazer aqui. Aqui ó, tá vendo? Esse aqui vai ser o acionador. Por enquanto eu coloquei uma porquinha aqui só para mim ir fazendo testes, né? E ele tem que fazer esse movimento aqui ó. O que que eu, qual que é a minha ideia? A minha ideia é soldar esse parafuso aqui. Eu vou cortar ele e soldar ele aqui, lixar, porque eu não quero nada para o lado de fora dessa caixinha aqui. Aí aqui ó, ó, isso aqui vai aqui ó, certo? Vai dessa forma aqui, tá vendo aqui? E aí eu vou fazer uma molinha agora para ficar sempre jogando essa alavanca para cá ó. Ó, ela vai ficar sempre para cá que vai ter uma molinha aqui nas costas dela fazendo isso daí. Então quando você for empurrar aqui ó, ó, ele vai vir e a molinha vai fazer isso daqui ó. Olha lá ó, e ele vai ficar travado lá ó, certo? Aí quando você inserir a chave, né? Para destrancar, o nosso acionador da chave vai fazer isso daqui com aquilo lá ó. Tá vendo? E as molas vão voltar ele para trás. Então eu preciso agora de fazer o seguinte, vou ver o curso dele aqui que eu preciso que ele faça e vou colocar uma mola, vou colocar uma base aqui e vou colocar uma mola aqui acionando ele para cá para ele ficar sempre paralelo a esse, a essa garrinha aqui que é onde ele vai travar, né? Nas costas aqui ó, beleza? Deixa eu fazer aqui e já mostro para vocês. Aí galera ó, aqui eu coloquei um freio, vocês podem estar vendo aqui ó, tá vendo? Tem um freio ali, um batentinho para ele não ir muito para lá ó, para não atrapalhar o carrinho vir para cá ó, certo? Porque senão ele, essa molinha aqui ia ter que ser muito grande porque ele encosta aqui ó, certo? Aí na hora que ele começasse a vir ele tinha que empurrar isso tudo, então ele vai vir, o carrinho vai vir e vai pegar daqui para a ponta só ó. Certo? Olha o risco aqui aonde ele passa aqui ó, então ele vai pegar daqui para a ponta para travar aqui. Aí eu coloquei uma base ali ó, vocês podem estar vendo, eu fiz um cortezinho na chapinha, olha lá ó, ficou um guia de mola dali e outro de cá ó, tá vendo? Fiz essa base aqui com essa mesma chapinha aqui ó, só fiz o cortezinho para ser o guia de mola. Então aqui ficou sensacional, olha a pressão, certo? Ó, então aqui ele vai travar. Aqui agora, o que eu vou fazer? Eu não faço nada definitivo, eu vou pôndo aqui e vou experimentando para ver como é que está funcionando, depois eu dou um pinguinho de solda e vou vendo, certo? Até ver se ficou tudo nos conformes. Ó, então aqui ele vai ficar dessa forma aqui, deixa eu ver aqui se ele está tudo ok. É isso aqui, né? Ó, então aí eu vou empurrar aqui ó, ó. Olha lá, travou ó, está trancado lá ó, está vendo? Aqui ó, se ele for para lá ele vai apertar ali ó, ó, ele não vai mais para lá. Então ele vai ficar dessa forma aqui travado, as molas empurrando ele para lá, ele querendo voltar e ele vai estar travado ali ó. Não tem como ele destravar. Ó, agora eu vou fazer a chave para inserir aqui e uma alavanca que vai girar aqui ó, você vai enfiar a chave aqui e vai girar. Quando você girar, vai acionar dessa forma aqui ó, a unha dela vai ficar para cá e quando você girar ela, ela vai triscar aqui e empurrar fazendo assim ó, e ele vai destravar, certo? Está ficando muito top, muito top mesmo. Então agora eu tenho esse espaço aí para me inserir a chave, tá vendo? Eu pensei que eu poderia colocar ela em outro lugar, mas ficou bem no cantinho. Isso é bom porque o camarada quando ele for abrir, ele já sabe que é aqui no cantinho ó, não precisa nem fazer aquele corredorzinho que a gente queria, é aqui no cantinho. Olha aí para você ver, então eu tenho esse espaço aqui para introduzir a chave, que na hora que ela retomar, olha lá ó, vai ser bem no cantinho. Então agora eu vou fazer esse acionador aí, aqui já ficou perfeito, perfeito, simplesinho e muito top, está vendo? Eu fiz um carocinho de solda ali, soldei uma chapinha ali, só para servir de batente ali ó, foca meu filho, aí, celularzinho teimoso, dessa forma aí ó, esse parafuso aqui eu vou cortar ele e soldar, porque ele só vai permanecer com esse efeito aqui só, certo? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou pôr um caninho aqui no cantinho, né, para a gente fazer o nosso segredo. Um caninho, mas o ideal é um caninho para a chave não fazer isso ó, né, ela ter só o guia dela aqui. Deixa eu procurar um caninho ali para ser top, ele tinha que ser por dentro mais ou menos essa grossurinha aqui ó, vai ficar legal. Galera, eu achei uma molinha mais top, né, olha lá para você ver que chique ficou, aquela outra estava muito braba, né, e não precisa desse trem monstruoso, porque isso aqui é apenas uma trava. Aí, essa daqui é até mais baixinha, está vendo? Olha aí ó, ficou legal. Molinha de caneta galera, aquelas canetas fica só o tesourinho. É... Uma coisa que eu percebi aqui, eu poderia fazer essa caixinha mais larga um pouquinho, só que eu aproveitei o perfil de 7,5 que eu tinha. E também com aquele desejo de deixar uma coisa mais pequenininha, mais compacta. Mas eu fiz isso daqui muito bruto. Eu poderia ter feito isso daqui menos robusto. O Tiago falou assim, Hugo do céu, não precisava desse eixo, né? Mas, é... Para isso, o que aconteceu? Tomou bastante espaço meu aqui dentro da caixinha, né? Se eu colocar a mola só de um lado, dá certo, mas eu teria que fazer esse ferrolho tudo no torno, para ele correr lisinho, porque só uma mola de um lado pode fazer ele mancar e querer travar. E com duas molas, dá muito mais segurança, em questão de bacada, e esse trem querer entrar lá na coroa. Duas molas poderosas dessa daqui, olha a força dessa mola galera, ó, ó, certo? Então, isso daqui é sensacional. Isso vai ficar muito seguro. Reduziu bastante o espaço meu. Agora aqui, ó, o que que eu fiz? Você sabe aquele, aquele eixinho da rondana, de portão, aquelas rondanas de portão, ela vem um eixinho aqui, ó, eu tirei aquele eixinho, aproveitei e soldei aqui, ó, eu peguei uma chapinha, fiz uma alavanquinha, que é onde ela vai acionar, soldei ela aqui, peguei o parafuso, arredondei a cabeça dele, para ele ser introduzido aqui dentro, olha lá, então ele vai ser introduzido aqui dentro, e ó, isso aqui vai girar, porque esse parafuso aqui, eu vou soldar ele ali, certo? Então esse parafuso, ele vai ser soldado aqui. Deixa eu pôr o porquinho aqui, para simbolizar que ele vai estar soldado aqui nesse lugar. Certo? Então ele vai estar soldado aqui, deixa eu dar uma apertadinha nele aqui, para ajustar. Então ele vai estar soldado aqui. Aí, o que que vai acontecer? Ó, você viu que eu fiz um, um conicozinho aqui, tanto para cá, como para cá. Por quê? Porque de qualquer jeito, que essa chaveta, é, esse carrinho nosso aqui, for passar nele, ó, se, se ele estiver para cá, vamos supor que ele parou assim, se ele for para cá, ele vai abrir, ó. E se ele for voltar, com a pancada, ele vai abrir. Então tem que ser, um trianglin, ali naquele bico ali, do acionador. Certo? Então aqui, ó, isso daqui, vai ficar aqui, ó lá, ó, vamos simbolizar, que ele está fechado aqui, vamos lá, ó, ficou fechadinho aqui, tá vendo? Quando eu for acionar, o carrinho, o próprio carrinho ali, ó, faz ele abrir, ó, e vai estar travado, ó, aqui, ó, está travado, certo? Ó, está travado. E aqui, eu vou fazer um caninho, e esse caninho vai ser soldado aqui, ó, alinhado com aquele lá, que é onde eu vou introduzir a chave. Então o segredo, eu vou fazer na cabeça desse tubinho aqui, ó, eu fazendo o segredo aqui, eu vou introduzir a chave, e aqui eu vou girar, só vai girar isso aqui, o parafuso vai ficar quieto, só vai girar isso aqui, com essa alavanca, que vai fazer esse acionamento aqui lá, ó, vendo? Vai apertar, e aí como ele já é escorrido, ele mesmo estando apertado ali, o, o, a própria mola, na hora que for fazer força, vai fazer ele abrir, certo? Então, você vai dar um toque, e ela vai destravar. Esse segredo aqui, eu posso fazer ele de várias maneiras, eu posso tampar na solda, deixar só um rasguinho, eu posso fazer uma estrelinha, eu posso soldar a cabeça de um parafuso Philips, eu posso fazer vários modelos, por quê? Porque o segredo, você vai fazer no tubinho, que vai ser soldado daqui para cima, certo? O segredo de giro, vai ficar nesse tubo, e aí na ponta lá, é o que, a ponta da sua chave, é a que vai mandar. Por quê? Porque a chave vai entrar, mas na hora dela girar, você vai pôr empecilho nesse tubinho, e lá, tem que ser o encaixe que você deixou. A minha ideia aqui, para ficar uma coisa mais simples, o que eu imaginei? Eu vou pegar, um parafuso Allen, está vendo aqui? E vou soldar ele aqui, olha lá, perfeito, e aí eu vou pegar uma chave, que eu tenho aqui quebrada, vou aproveitar ela, e ela vai ser o meu acionador, certo? Olha lá, então vai engatar aqui, e eu vou girar. Aqui, o que eu posso estar fazendo, para dificultar? Porque, todo jeito, vai ter um cortinho aqui na chave, que ela só vai entrar aqui, e rodar aqui dentro, se tiver essa entalha, que eu vou fazer, certo? Mas aqui, o que eu posso fazer? Eu posso esmerilhar, tirando aqui, deixando apenas, um, dois, três lados aqui, eu posso tirar reto aqui, certo? Então, a quina, e fazer uma solda aqui também, e deixar apenas, um, dois, três lados aí, então, a chave, só vai entrar, essa parte aí, certo? Aí galera, além do segredo, de giro, que a gente vai fazer, no caninho, eu fiz aqui, aonde a gente vai soldar, certo? Então, aqui a gente vai soldar, depois que a gente soldar, essa parte lá, né? Eu vou soldar, essa daqui, vou soldar ela aqui, então, aqui, o segredo que eu fiz aqui, eu tirei, dois lados, então, deixei quatro lados aí, certo? Então, uma chave, normal, a pequena, vai girar, e a do mesmo tamanho, não entra, certo? Então, não tem como, só isso daqui, já seria um segredo, nem precisaria fazer outro, por quê? Porque teria que ser, tirado dessa forma aqui, aqui eu tirei, as quinas, para ficar mais fácil, de introduzir, né? Para não ter dificuldade, e ali o parafuso, já é meio caidinho, para dentro, certo? Então, aqui, já vai, vai ter esse segredo aqui, na hora que ela vir, lá dentro do caninho, ela já vai vir, né? Ó, e já introduzi, aqui dentro, aqui ó, ó, então, só entra essa minha aqui, ah, Hugo, mas se um fazer, é isso aí, vai dar certo, sim, vai dar certo, mas aí, ele vai ter que tirar, é, esses dois lados aqui, beleza? e depois, ele vai ter que acertar, onde é, que isso daqui, vai entrar, e aonde é, que vai estar, a regueirinha aqui, para girar ela, certo? Porque aí, vai ficar aqui sim, ó, ela vai entrar desse jeito, então, para ela girar, vai bater na quina, então, ele vai ter que acertar também, essa quina aqui, raramente, o cara vai saber, que altura é isso daqui, normalmente, galera, só isso aqui, já é um segredo, porque só dela ser por baixo, já vai dar canseira, para o cara, né? Então, você pode fazer, isso daqui, o sistema galera, é esse, o resto aqui, do segredo, você inventa o seu, para não ficar igual, e nunca ter, um acerto, beleza? Então, isso daqui, eu vou soldar ele aqui, vou soldar essa peça lá, e vou soldar, essa daqui, aqui ó, e vai ficar, sensacional, olha que chique, que vai ficar, essa chavinha aqui ó, ó, então ela entra aqui, e aí ela vai, girar essa unha aqui, beleza? Aí depois a gente, vai fazer o segredo, aqui para cima, deixa eu montar, essa parte de baixo aqui, olha aí galera, já montei aqui ó, soldei lá, né? Então ó, olha para você ver, travado aqui, e ali já está soldado, aqui tudinho, bonitinho, só o tesourinho, e agora aqui, entra a questão, de eu fazer a gente, fazer essa parte de cima, aqui com o segredo, aqui ó, só vai entrar, aqui ó, ela só entra assim, ó, entrou, então aqui agora, ela já aciona lá, se eu rodar aqui ó, ela vai bater lá, no negócio assim lá, vai destravar, né? e ela vai descer para trás aqui, agora aqui ó, vamos fazer um teste, eu vou colocar uma mola de cá, eu vou colocar a mola de cá, e vou prender lá na morsa, para a gente ver, se está funcionando, está vendo? as molas maior, ela já vai entrar tensionada, para não ficar, tá vendo? Não pode deixar certinho aqui não, você tem que deixar ela maior, já para, quando você colocar a tampinha aqui da frente, ó, ela já tem que entrar aqui, marrando essas molas, para não ficar, ó, não sacode nada, está vendo? Já vai ficar travado, vamos prender lá na morsa, lá para a gente ver, o sistema aqui trabalhando, a morsa vai segurar essa de lá, e eu vou segurar, a de cá aqui ó, para a gente ver, trabalhando, ó, aqui está acionado, igual eu falei, empurrou aqui, ela já vai estar trabalhando, aqui agora, eu vou fazer uma borboletinha aqui, para a gente segurar, para ter força, para dar um girinho, né? Ó, tá vendo? Só o tesourinho, travou, viu que topa? É assim que ela vai trabalhar, você vai introduzir a chave, né? E vai fazer o giro, vai colocar a chave, vai ter um furinho aqui, para guiar ela para nós, e ela só vai entrar do jeito certo, e aí você vai dar um girinho, e ela vai se travar, desse jeito, que ela vai trabalhar, então aqui agora, antes de eu fazer esse segredo, eu já posso fechar, essa parte da frente aqui, e deixar apenas, o furo do pino, sair aí ó, né? a gente vai fazer, fazer uma chapinha aqui na frente, deixar só o furinho, tampando tudo, deixando só o furinho, desse pino aqui, sair para fora aqui, ficou top demais, galera, vamos tampar aqui, e aí, e aí, Tchau, tchau.